Chegou E nesta linda arte de amar Está a chave para se libertar Com verdade, humildade e perdão Se aprende como nos entregar E nesta linda arte de amar Está a chave para se libertar Com verdade, humildade e perdão Se aprende como nos entregar Vós que já viste o brilho Peço agora para a mente firmar Do brilho da estrela regente Na verdade poder se revelar Vós que já viste o brilho Peço agora para a mente firmar Do brilho da estrela regente Na verdade poder se revelar E para amar de verdade O feminino tem que desabrochar Só quando a intuição se revela Se aprende o dom de orar E para amar de verdade O feminino tem que desabrochar Só quando a intuição se revela Só quando a intuição se revela Se aprende o dom de orar Saúde o assinor das rainhas Do céu, da terra e do mar Também saúdo a estrela regente O ar com o píris e a luz no ar Saúde o assinor das rainhas Do céu, da terra e do mar Também saúdo a estrela regente O ar com o píris e a luz no ar O ar com o píris e a luz no ar O ar com o píris e a luz no ar Amém